Doutor Valdevino Cabral Filho, doutor Cabral, como é mais conhecido, pré-candidato a prefeito de Santa Inês e já tem um histórico bastante bem sucedido em nossa cidade politicamente, né? Foi prefeito de Santa Inês por três mandatos, de 1989 a 1992, doutor Cabral, me corrija aí se eu me confundi aqui com alguma informação. Teve também outro mandato de 97 a 2000, de 2001 a 2004, não é isso? É formado em engenharia, engenheiro civil, não é isso? É, é natural da cidade de Quixadá, é cearense, né? Tem 78 anos, parece ter menos, doutor Cabral, parece ter menos, parece ter menos, é verdade pessoalmente, parece ter menos. Veio para Santa Inês na década de 70, entrou na política no final de 1988, também fez parte do cenário político estadual, né? Esteve na Assembleia Legislativa do nosso estado, como deputado estadual. É uma extensa carreira política, né? Bem sucedida, repito, né? De sucesso. Doutor Cabral, muito obrigado, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Eu agradeço também pelo convite, a você, Truvão, um dos ícones da comunicação da nossa região. Eu também não podia deixar de agradecer ao nosso amigo Tiago, uma das maiores inteligências de Santa Inês, e de um modo geral a todos que fazem esse importante veículo de comunicação, de educação da população, de informação, a todos que fazem a TV remanso. Doutor Cabral, eu começo com uma pergunta clássica, né? Uma pergunta que vem repercutindo, essa sua decisão vem repercutindo bastante em Santa Inês, né? A conversa aí, política mais comentada da atualidade, que é a sua decisão de ser pré-candidato a prefeito de Santa Inês. O que lhe motivou a tomar essa decisão? Truvão, nós tínhamos um prazo até o final deste mês, 31 de janeiro, como eu gosto de dizer de maneira popular, virar a ponta do prego. E nos últimos meses, a convite da nossa ex-governadora, uma grande líder, deputada federal, grande líder política do Maranhão, me convidou para me filiar ao MDB e queria que eu fosse candidato. Eu disse para ela que não estavam sendo as minhas pretensões, mas eu comecei a pensar a partir deste momento. E também, um segundo motivo que mais me motivou foi, assim, as conversas que eu tive, os convites que eu tive, as pessoas me pedindo para ser candidato novamente, para oferecer uma opção diferente à população de Santa Inês. E nós estamos aqui, de maneira humilde, como pré-candidato, que nós não podemos ainda dizer que somos candidato, nós não estamos na fase ainda de pedir voto, mas há 13 dias nós comunicamos que a população de Santa Inês, que éramos candidato naquele comunicado, eu acho muito importante, e nós estamos aqui para reafirmar e agradecer e conversar com a população de Santa Inês. E é isso aí, nós queremos, assim, dar mais essa opção à população de Santa Inês. E, realmente, eu acho que o nosso trabalho é dessa opção e a missão de escolher, isso não cabe a nós candidatos e sim aos eleitores e eleitoras de Santa Inês, que, com certeza, sonham com uma cidade melhor, um exemplo de muitas coisas boas, e ela é que decide, ela é que tem esse poder de decidir, não somos nós candidatos. Mas a gente espera que a escolha seja a melhor para Santa Inês, para termos, assim, um exemplo de gestão para o país, e que quem tem a missão de fazer um trabalho melhor, que seja o escolhido. vai ser mais uma eleição desafiadora para você, com certeza. Você está preparado? Nós estamos mais preparados do que antes. Porque, com o passar dos anos, uma coisa que Deus nos dá com uma espécie de abundância, é conhecimento, experiência e vivência, e uma capacidade muito grande da gente conviver com as nossas diferenças. E você falou de muitas realizações, e eu quero dizer, meu amigo Trovão, que ninguém vai votar em Cabral, quando a gente registrar a candidatura e acontecer a eleição, pelo que o Cabral fez, mas sim pela capacidade de Cabral fazer coisas novas para melhorar a vida das pessoas e da cidade. E, em termos de impacto, assim, na minha observação, por exemplo, as compras das terras de Santa Inês, eu acho, juntando aquela construtora imensa que a gente montou, os prédios que nós construímos, as audiências públicas, a parte do esporte, que foi um exemplo para Santa Inês. A Copinha vai ser decidida agora, no dia 25, entre o Cruzeiro e o Corinthians, que é o maior campeão da Copinha. E Santa Inês teve a felicidade, na nossa gestão, de participar duas vezes dessa Copinha. Uma na cidade de Paulínia, onde existe uma grande unidade da Petrobras, e a outra na cidade de Barueri. E nós acompanhávamos. E aquele era um sonho. Os adolescentes de Santa Inês sonhavam em participar do time de Santa Inês, do Sub-20, para ir à Copinha. Então, esse sonho, com certeza, os adolescentes de hoje não tiveram a mesma sorte dos adolescentes do tempo que Cabral era prefeito de Santa Inês. Eu gosto tanto do futebol, apesar dos anos que nós temos. Se você quiser conversar sobre Série A, B, C e D, eu vou empatar com o vosso Miceco. E, Vitória e Júlio, está vendo? Mas eu acho o seguinte, em termos de impacto, assim, de acontecer em Santa Inês, tudo que a gente fez, juntando construtora, audiência pública, terras, onze propriedades que nós compramos no interior, tudo que nós fizemos por Santa Inês, aeroporto, prédio de prefeitura, câmara, mas eu acho que o maior impacto até hoje, na minha opinião, na minha percepção, foram, foi a compra das terras de Santa Inês. Porque governadores que passaram por Santa Inês como candidato, prometeram e nunca fizeram. Eu tive vontade de prometer e nunca fizeram. E nós, no momento que nós compramos a ter Santa Inês, que demos esse presente imenso para a população de Santa Inês, o pessoal até exagerava em algum momento, dizendo que Cabral libertou Santa Inês. Então, este foi o maior impacto, de maneira positiva, que nós contribuímos para Santa Inês. É, eu me adiço.